Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari Merenda, tô passando aqui pra contar pra vocês que dia 30, na próxima sexta, sai o meu terceiro single Ventania, em todas as plataformas digitais. Ventania é sobre uma mulher forte, guerreira, sábia, presente em todas as séries medievais, filmes de época, livros fantásticos, mas que com certeza existem na nossa vida real, no nosso dia a dia. O meu terceiro e último single, antes de eu lançar o álbum completo, tô até um pouco nervosa pra saber como isso vai reverberar em vocês. Tem uma convidada especial, que é a Claudia Dantas, que também canta junto comigo. Se você quiser me ajudar, faz o pre-save que tá na minha bio. É isso gente, vejo vocês na próxima sexta. Pois ela é um dragão, de espada na mão, ela é feiticeira, carregando o perdão, ela abre o portão, faz da sua maneira.